És a nossa estrela da manhã O poder santo que nos trouxe a paz Duas mãos está todo o rei e o seu Resposta a todo aquele que clama Tua verdade e a Tua palavra Que não pode mentir Por isso estamos aqui És a nossa estrela da manhã És a nossa estrela O poder santo que nos trouxe a paz E o que nós estamos aqui E o que nós estamos aqui O poder santo que nos trouxe a paz E a Tua palavra santo que nos trouxe a paz E a Tua palavra santo que nos trouxe a paz Te louvamos, ó Senhor Te louvamos, ó Senhor Pelo Seu imenso amor Manifesto Teu perdão e poder E assim vamos Te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus Te adorar para sempre, ó meu Deus Te louvamos, ó Senhor Te louvamos, ó Senhor Te louvamos, ó Senhor Vamos cantar para sempre, ó meu Deus É a Tua palavra santo que nos trouxe a paz Em Tuas mãos É a Tua palavra santo que nos trouxe a paz E a Tua palavra santo que nos trouxe a paz Verdade é a Tua palavra santo que nos trouxe a paz E a Tua palavra santo que nos trouxe a paz E a Tua palavra santo que nos trouxe a paz Anifesto Teu perdão e poder E assim vamos Te adorar para sempre Foram a Tua palavra santo que nos trouxe a paz Para sempre, ó meu Deus Para sempre, ó meu Deus Amém. 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 Amém.